O que você tem aí de recomendação, Manoel, para armazenamento? O pessoal fala, ah, eu vou guardar minha moto por um tempo, eu vou viajar, como que eu, com que cargo eu deixo a bateria, ou como eu deixo, aonde eu deixo a bateria, qual que é a sua recomendação para esse tipo de cenário? Boa, boa, ótima pergunta. Questão de armazenamento. Não sei quanto tempo eu vou demorar para usar de novo o meu veículo, ou eu sei, mas eu sei que vai demorar para eu usar de novo. Tenta deixar na tensão média, tá? O que é uma tensão média? Se uma City Corp tem 60 volts de bateria nominal, a gente sabe que ela carrega até 67. Quando você ligar ela na chave, ela está carregada, você vê no painel dela que está marcando 67. Se a bateria dela é 60, então a carga de tranquilidade, digamos assim, de storage dela, de armazenamento, é 60 volts. Um patinete que você compra ele sabendo que ele é 36 volts, então a storage dele é 36, mesmo sabendo que ele carrega até 42. Então, por longos períodos, não guardem cheia a bateria, os 42, por exemplo, comparando com o patinete, e muito menos, muito menos vazia, tá? Quando esgotou totalmente a bateria. É mais arriscado guardar vazia. Por quê? Se ela ficar muito tempo parada e baixar um pouquinho dos 2,8 volts na célula que tiver mais baixa a tensão, ela não liga mais. Você vai precisar trazer numa oficina para que a oficina recupere a sua bateria, tá? Ela não volta mais a ligar. Mesmo que você colocar o carregador, ela não liga mais. Agora, quando você guardar ela cheia, o que vai acontecer é que vai diminuir a vida útil, tá? Em pouco tempo que você deixar, ela não vai zerar a bateria quando ela está cheia. Mas vai diminuir a vida útil porque a célula fica estressada. Ela fica com tanta energia acumulada que ela não fica naquela estabilidade de storage, sabe? Então, a química dela fica estressada se você guardar assim, totalmente carregada. Inclusive, se você deixar a partir de 3 meses com 100%, ele já perde cerca de 10% da vida útil da bateria, algo em torno disso, né? Então, vai degradando muito rápido se você guardar com a bateria cheia, né? E pior se for com a bateria vazia, como a Manuela disse, precisa voltar para a oficina lá para ressuscitar essa bateria, né? Ressuscitar, né? É, ressuscitar. O que a gente não aconselha nunca é dar o choque, que a gente sabe como fazer, a oficina sabe como fazer, mas dar o choque em voltar a utilizar essa célula no veículo elétrico. Como eu falei, se a bateria chegou num nível de estresse ali que não serve mais para o veículo elétrico, eu vou dar outra utilização para ela. Mas não façam isso de dar um choque na célula e querer continuar utilizando o seu veículo. Você pode colocar fogo no veículo, colocar fogo na casa, colocar fogo no que estiver perto. É arriscado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho